Texto expositivo versus argumentativo é sempre presente nas provas de concursos e você tem que saber diferenciá-los. Quais são as características de cada um? Se liga só. O texto expositivo, ele apresenta o quê? Uma linguagem objetiva. É uma linguagem clara, é uma linguagem direta, é uma linguagem precisa. O objetivo do expositivo é tão somente trabalhar a informação, trazer textos de natureza informativa sobre temas que retratam a atualidade, que é muito comum nas provas. O texto argumentativo, além dele informar, também tem a relação da persuasão. Por meio de quê, professor? Por meio de uma linguagem subjetiva em que o autor do texto, ele emite sua opinião, ele é parcial e ele é pessoal, tá certo? Então a principal diferença é quanto à linguagem. Positivo, linguagem objetiva. Argumentativo, linguagem subjetiva. Gostou da dica? Tiga o perfil para aprender mais dicas de português como esta. Um forte abraço e até mais! Gostou da dica?